Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aqui tem uma entradinha meio que escondida Ali Opa, pera aí Onde tá? Ai, a coisa é Power of Rune E sim, a Broth Sword é sua amiga nessa fase aqui Ela ataca bem rápido Destrói os inimigos facilmente Mas agora eu vou pegar o Machadinha Porque é aquele sapo maldito ali Como eu disse, praticamente tudo aqui gosta de cuspir em você Então Sempre você vai receber um dano de cuspe Pula, pula, pula Beleza, agora Pô, Dona Gárgula, agora não, né Ninguém deve entrar Os demônios da sombra estão aí dentro Ou algo do tipo Separados deste mundo Por Deusa E a luz da terra Ninguém deve entrar nem mesmo o Lord Zarok É Pode Soltá-lo sem o Shadow Artifact E olha só Que conveniente A gente tem o Shadow Artifact Vocês se lembram? Eu acho que foi no Sleeping Village Aliás, tá aqui a entrada Acho que foi lá no Sleeping Village que a gente pegou Shadow Artifact A gente usa ele aqui Para abrir as tumbas aqui dos demônios das sombras Aqui dentro tem um mini puzzle Um mini puzzle Com fogo, água, ar Ou o que parece ser ar E terra A ordem é a seguinte Fogo Você pisa nesse botão Terra Sim, isso é terra Agora você pisa no botão da água aqui E aí depois nesse aqui E... Yey! Liberamos os demônios! Mas alguém acha que isso não vai dar certo? Só dizendo Não sei, mas sempre quando a gente libera alguns demônios nunca dá certo Sei lá, só acho Ai, ai Bom, depois de libertarmos demônios Ah, isso é muito importante Peguem isso aqui Shadow Talisman Talisman das sombras O cálice tá aqui Mas a gente não conseguiu nada do cálice Que é estranhamente Mas agora a gente vai conseguir Encher o nosso cálice Porque nós liberamos os demônios das sombras E o cara tá bravo com nós O que você fez Uma vez que os demônios das sombras estão por aí E é tudo graças a você Ah, essas criaturas destrutivas da história Vão fazer o mundo seu lugar E blá 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 Ele está indo para as ruínas do rei Ruínas do rei Galomer está condenado Calma, filho Eu tenho tudo sob controle Na verdade, não exatamente Ia, meu Deus Caramba, que susto de você Esqueci que eles já aparecem aqui Como eu disse Brought the sword for the win Esses caras podem ser muito chatos Porque eles tiram uma vida do cão de você Sério Então, cuidado com esses caras aí Sempre quando aparecer eles Tá, a saída tá aqui Mas a gente precisa de um Star Runner Como eu disse Sempre quando eles Eles Acertam você Eles tiram uma vida do cão Por isso que eu deixei aquela Fonte Ali atrás sem usar Porque agora a gente vai usar Praticamente é isso Mas cuidado com eles Eles aparecem assim do nada E eles enchem nosso cálice Vocês estão vendo? Eles que enchem nosso cálice Então aqui tentem matar todos É necessário Para encher Enchimento caliçal Enchimento caliçal Eu falei isso mesmo Estava lá Essas plantinhas também são bem chatas Lá se vai Eu bota o meu Beleza Deixa eu matar essas plantinhas Espera aí Sai Essa ficam com cuspinho em mim Aqui de graça Sai Agora aqui pra trás Seu nomezinho tem mais um Shadow Demon Demônio das sombras Então com a Broadsword É o seguinte Não deixem ele fazer nada Apertem o botão loucamente Para não dar tempo De ele fazer nada É o melhor jeito De você enfrentar Esse pessoal aqui E vamos Não, apertei o botão errado Supplies Flaming Arrows Standard Arrows E... Opa E vamos encantar a espada Vamos encantar a espada também Enchanted E vamos lá Tá, ignora esse pessoal todo E o importante Shadow Demons Somente Aqueles que vão encher Nosso cais Ah, droga Vou já me recuperar ali atrás Eu achei que vai ter mais um Não Então vamos guardar Nossa espada Vamos recuperar Nessa fonte De vida 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 Essa piada já está Totalmente ultrapassada Mas eu ainda continuo fazendo ela Ai ai Eu vou Questionar Como é que vocês aguentam eu ficar falando desse jeito Agora é importante Beleza Foi, foi, foi Achei que aqui atrás dessa árvore aqui Tem coisa Não tem Ah, tem do dinheiro Lembrava que tinha alguma coisa Acho que em cima da árvore Acho que em cima da árvore dessa aqui também tem Sim, aqui tem um pouco de dinheiro E a gente pegou o Shadow Talisman Por quê? Porque aqui ó Tem essas gárgolas que vão Tá laser em você Se você tentar passar ali Você toma hit Com o Shadow Talisman A gente vem aqui do lado Aqui tem uma meio que Entradinha pra ele E espeta ele aqui Bugou ali Legal Olha que legal O bug ali Aí Eeeh Playstation De qualquer forma assim Espeta aqui o Shadow Talisman E agora eles param de Atirar na gente A gente pode Passar Equipei o Flame Boa aqui Acho que eu agito mais fácil Eu vou tentar não cair aqui Aí Pegamos A Star Rune Ixi, fã Ai meu Deus Gárgolas Seguinte Essas gárgolas Com o Flame Arrows É ótimo pra você acertá-los Principalmente quando eles ficam parados Né? É uma boa ideia Não são difíceis se você souber O que tá fazendo Ai meu Deus Eu esqueci disso Eu esqueci disso A plataforma faz isso Verdade Eu tinha completamente esquecido disso Mas ai Caramba, caramba, caramba Ai Tá Então cuidado com a plataforma também Ela gosta de Sei lá Certo esse aqui Esse caramba Tá parado aqui na frente Mais perto Obrigado E foi, foi, foi Beleza Matando um Você mata os dois O HP é compartilhado Mas acho que sobrou um Sobrou? Não? Ah não, acho que matei os dois Beleza Uh Esse chefe pode ser chatinho Se você não souber O que você tá fazendo Como eu disse Vamos voltar Pro martelo Marreta biônica E aqui tem duas fontes de vida Aliás Os caras não confiavam na gente mesmo Acho que a gente ia perder muito dano Apesar que eu perdi bastante vida nesse chefeu Mas não tanto, né? Tá, recuperou tudo Ali tem mais uma fonte Tomar cuidado pra não cair aqui Ó, boa ideia Muito dinheiro Mais uma fonte aqui Os caras não confiavam mesmo Que a gente ia conseguir derrotar o pessoal aqui Tem duas coisas de vida aqui também De energia Olha só Os caras não confiavam mesmo Aqui a gente cai Muda pra Brought Sword Porque aí vai aparecer os dois últimos inimigos Pra gente encher o cálice E foi O cálice agora pode ser coletado Vamos lá Então Acho que eu tenho que voltar tudo, né? Sim, sim Ah, tem vocês Vamos com uma machada aqui mesmo Acho que é um É um bom Uma boa arma Tá bem forte Toda vez que a gente ataca Ele tenta cuspir na gente Tá, agora a gente tenta Correr pra lá Pra lá Ô Vai, 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 vai Isso Nossa, tirou Metade da minha vida Um cuspe Esse bicho Caramba Vamos pegar o cálice aqui Vambora, vai Ahn Cadê? Cadê? Ah Cálice, cálice, cálice Você me deixa louco Vambora Partiu 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 Hall of Heroes Hashtag Partiu Hall of Heroes Seguinte aqui Taca o negócio É correndo Ali vai aparecer Dois shadow demons Ainda Mas Taca o negócio É correndo Um jeito divertido De fazer isso Beleza Hall of Heroes Ah, Herr Fortescue! Você está na batalha, sim? Isso é bom! Sim, as pessoas dizem para mim, Stürger, o que você acha deste esforço ou um arco? Mas eu digo para eles, não! A guerra moderna é uma questão da ciência, a ciência das esforças! Eu acho que talvez você possa tomar minha esforça, sim? É mágica aqui para essa cura. Alguns dizem que é melhor ter esforça mágica que uma esforça mágica, mas eu disse que isso é burro! Nossa! Calma, filho! Assim que você o usa propriamente, o escudo vai te fazer invencível! Eles estão fazendo um episódio por vídeo, então eu não estou vendo o tempo que eles estão sofrendo! Mas sei lá, deve ter sido um episódio tranquilamente! Aliás, no próximo episódio a gente vai voltar para Enchanted Earth, porque ainda tem mais uma fase lá dentro! Lá dentro eu acho que eu nem mostrei direito para vocês, mas tem o caldeirão de bruxa! A gente usa o talismã da bruxa que a gente pegou lá na segunda fase, eu acho! E a gente vai para uma fase dentro daquela fase! Vocês vão saber o que eu estou falando no próximo episódio, então... A gente ainda não vai para essa que abriu agora! Que é a... que fase é essa! Pools of Ascent... Ah, essa fase é chata! Essa é a próxima, eu acho! São duas fazinhas bem difíceis também! A gente vai voltar para Enchanted Earth e a gente vai entrar em uma fase aqui dentro! Então é isso aí! Espero que todos tenham gostado de mais um episódio de Medieval! E nos vemos no próximo episódio! Obrigado a todos que assistiram e valeu!